If you see us in the clothes, we'll be acting real nice If you see us on the floor, you'll be watching all night We're in the end of the bus, we'll be coming back to me We'll see you back to the bus, we'll be coming back to me Tenta, vem Bateria envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa Senta, 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 senta Quê, 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 quê Senta, 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 senta e representa Senta, senta, senta e representa Sentadão Repelipa original, fala com o cantão cansado Dentro, cê vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Ai Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de Ela é louca e sempre pede mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, mas esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, mas esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 ah Moça pra que frente tem chato Eu vou te perguntar Tenta, 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 tenta Em vez de você ficar pensando nele Ai Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Ai, 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 ai Foi pro beco da favela e sentou no colo do quadro Ai, 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 ai Foi pro beco da favela e sentou no colo do quadro Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria Eu sou pro beco da favela e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Lovezim, 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 lovezim Eu sou pro beco da favela e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Tudo pra amar você Tudo que eu queria cê dizia que era pra amar Tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Minha postura quebra quando ela me olha assim Clicando desse jeito e jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for Acabou A hora que quiser não precisa nem marcar Acabou 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 Só não manda áudio me chamando de amor Da putaria Joga pra trás e pra frente Vê chamando camãozinho Acabou 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 Tchau, 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 tchau Quem é que faz? Te dou o love que levar Quer gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tô pedindo voto E eu botando vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Mistura o motão com o bar e da gaió Deixa a toca, funk com moda, que viola A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta a lanca daqui a boca a boca Se prepara a boiadeira vai Eu vou rebolar A minha raba na cara Pra dançar calcadas Não perde um story Conta fake com outro nome Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Eu sei que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma Apaixonar é complicado Eu tô lá brindado, desce, jack, running Eu tô lá brindado, desce, jack, running Eu sou mole, esse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os galopatos E o meu encontro É pôr de mim Até cê sabe na pera Cê tem uma sentidural Até cê sabe na pera Cê tem uma sentidural Dentro do seu vegetal Dentro do seu vegetal Até cê sabe na pera Cê tem uma sentidural Cê tem uma sentidural Tô mais de quatro Pés debulando Vai olhar pra trás E vem jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Maixão-G 1000 x2 Pencil c1 Pencil c1 Pipem be completely superheroes Siluta na pika louco Seu ti da o que tu quiser Sintra' panau Rola-g JJ Pipem beasti Colapeta Pai Colapeta Completa Colapeta Joi piquei maluco Seu ti da o que tu quiser Sitra' panau Must tá nebye O kit mbol cliquei maluco O quê ce fez metabolismo O que cê fez só louca, foi um e quero outra Pensei a destrona, o que cê fez com a boca? Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois dois correntes Eu tô do seu lado e você pode me marcar Quando eu te encontrar, cê fez-me logo assim Tô apaixonada no Barbinha Branca Empurra, empurra, bota, bota Empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pic pra mim Empurra, empurra, bota, bota Empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pic pra mim Ai, gostoso Sobe, grote, desmestre Sobe, grote, desmestre A, desmestre Tudo, minha mãe Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber E na grande prazer Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós é igual Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquiã no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega e de frente você passa mal Quê de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquiã no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega e de frente você passa mal Lorena gostosa do 085, tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes Essa é a Thais da Maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar É vulgar na dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as putas de casa Essa é a dona de casa, é vulgar na dona de casa Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Sapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upacavalim, upa, upacavalim Upa, upacavalim, sentando no macetim Upa, upacavalim, upa, upacavalim Upa, upacavalim, galopando gostosinho Vem pro quarto, vem, mostra essa maldade Faz tudo aquilo que tu fala com mensagem Se fala que me toma, não me conta essas bobagens Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, come here, Upa, 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 upa Seu corpô sua de você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar 50% safada 40% maluco O resto que se fobra toda dramática Fica de canto se eu não vou lá Amor, eu tô no meu córreo Fazer dinheiro pra nós é mucada 50% safada 40% maluco O resto que sobra toda dramática Pode vir me manchetando Bota tudo na minha shorta Mão marrinha de meter, 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 meu Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meu Vai perder, manda pra ela aí Vai ter que descer, vou me segurar Seu corpo não me encarar Seu corpo não me apatorar Não é só por você A luz do lugar Seu corpo não me apatorar Pensei, volta pra ela aí Vai ter que descer, vou me segurar Seu corpo simpática Meu choro cabe com gosto de quero mais É bola, 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 bola pro pai É bola, 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 bola pra você Isso é não, isso é não, isso é não É bola, 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 bola pra você Não quer que ela tatuasse, um uísque, ele é sipe, sipe Se ficava vendendo a bê-a-a-bê toda de grá Se essa, aqui tocar no bá-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-bê-tirar calcinha Caralho, o que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play, muita nota de cem Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho, o que nós tem que você quer neném? Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no cisão Não pode explorar, e se for postar Vai ser só nos melhores aves É que eu não me esqueço da tua cidade Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais, fica sozinho, trancado em casa A culpa é sua, e se eu tô na noitada Primeiro é feliz, tá te deixando mago Branco no baile, paga pão envolvido Ela piscina, mas gosta de bandido A moça rara, você também quer ser da clara Que ela vai trovar do tempo, só conversa por Branco no baile, paga pão envolvido Ela piscina, mas gosta de bandido A moça rara, você também quer ser da clara Que ela vai trovar do tempo, só conversa por Senta, senta, senta Senta a maçã no bicho Senta, 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 senta Seja a cria, tão falando que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente, vem chamando o camãozinho A futei com o DJ Hoje eu sei que você quer A futei com o DJ Incrivelmente é uma zona certa Incrivelmente é uma zona certa Que pensado que é uma zona certa 3X Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Muita demais, eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada, tô com uma paz Sem parar, tô dançando pra frente e pra trás Aturar e solteira na pista Vai ficar, vai ficar melhor Saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa aqui vai botar pra fervor Aturar e solteira na pista Saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa aqui vai botar pra fervor É difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Já me vê cara, cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais nada 50% safada 40% maluco é do que sobra toda dramática Fica de empática, fica de canto se eu não tô lá A novinha que quando a série é quando a novinha só for na classe de tesão Então só soca, soca no rabetão, que mais? Solta com pressão Então só soca, soca no rabetão, que mais? Solta com pressão Então só coloca no rabetão Ele para pra ver quando a patroa começa a descer Tudo falando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro, me viu na TV Ele gosta assim de quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado de lado Te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Eu tenho ansiedade, vou provar pra dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro meu bem Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chotardê 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer É o jacaré, jacaré É o jacaré, jacaré Se não vai esperar ninguém em mim Meu papai te zoca fundo, eu vou pegar das diferentes Porque eu vim de outro mundo Eu vou te quatro pra mim E eu vou botando tudo Jesus said I'm gonna dance Put my hands in, hands above my head E eu vou botando tudo Na marina pega lancha, não posso esquecido já Bandido não dança, dança Bandido jingue balança Pra elas que mexem, tá aí Vai sentar, sentar, sentar Vem cá, tcheka na moral 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 Desce, travou por cima do pau Sobe, travou por cima do pau Desce, travou por cima do pau Por cima do pau Desce, travou, 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 travou Por cima do pau Vem cá, tcheka, 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 tcheka Vem cá, tcheka, 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 tcheka Vem cá, tcheka na moral Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca É louco, sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois acaba o pé Vai ter que descer, vou me segurar Sentir não me encarar, senão vou me apurar Vai ter que descer, vou me segurar Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, 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 soca Eu sou o mestre do esporte Vem de longe pra me ver, meu coração não aguentar Foi bom, nós dois no meu particular O meu afeto por ti é difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é foda Tô sentando, sentando, sentando sem parar Novo de feliz, dá minha reivindicada e não aceita por Então explica aí amiga porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas ilumina levada, vou representar Eu só sei que a nossa foda é foda Eu só sei que a nossa foda é foda Jogo sozinho Só de pincelar a cabeça, derra a dela, lubrifica Só de pincelar a cabeça, derra a dela, lubrifica A bestia iniciada é só bruta Sabe que minha mão não vai ser a minha sozinha Calma do controle, vou perder minha pontua Me leve a atenção que eu procuro as ações Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, desculpe Cê vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pau Cê vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pau Cê vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pau Ela tá aqui pro pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar vai rebolar e fazer Eu vou tentar vou rebolar e fazer Eu vou tentar vou rebolar e vou tentar vou rebolar Porque eu sou envolvido, quer sentar pra tropa e quer tudo comigo Então é bola piranha, conheço a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é bola piranha, conheço a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é bola piranha, conheço a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é a bola piranha Ela quer tomar, tomar Toma, 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 toma Ela quer tomar, toma Então faz a posição, toma, toma Ela quer tomar, toma Se a amiga me falou como é que é fuder contigo Que ele bateu, bateu, bateu Bateu com o outro de quem ele bateu, bateu Bateu com o outro de quem ele bateu, bateu Bateu com o outro de quem ele bateu Se for magrinha eu me amarro No ping que eu faço mal Naquele ping magrinha gostosa Xereca, curta, ela já conta, pau Pede a atenção com a pinhão e a sapada Naquele ping não soa no vento Mano da piazinha tocando Vou te arrebentar, bateu, tacatinha Caralho, ela quebra, o topo não ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá rosa com a porrada seca Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá rosa Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te remulhar Da de roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder Eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado a beber Pede reclamando Chuva de chuva Tô vendo gente namorando Querendo minar Um monte de pra sempre Eu não dou mens pra acabar Eu até queria Mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém do que ter que compartilhar Eu vou nessa bebe Now watch me whip Now watch me nene Now watch me whip Watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar Minha chota na tua piroca dura Vou chacoalhar Minha chota na tua piroca dura Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apasionar É só por você A luz do ar As estrelas pontam a se amar Mas... 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 Sua tela é foto Olha pra mim mulher Fala quem que tu ama Evola com tudo dentro que os D.P.A. faz Sua velhão berigão Cuidado com a 돼요 E até a próxima. Ano novo, vida nova, ano novo, vida nova, é só contar tio novo, quem perdeu que chora, é só contar tio novo, e quem perdeu que chora. Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu que chora, vem, vem, 2021, vem, 2021. Tira a roupa, curta a vibe, deixa eu sentir mais do que você, você tá vivo com a vantagem, que neguidade vai tirar você. Porra, lindo, você sabe, mas o plano fica até tarde, rola para a sacanagem, sei que você não consegue esconder. Ano novo, vida nova, é só uma delícia, toda nova, é só a lista dele, tudo é muito fácil, deixa eu crescer. Tô colocando sem parar, que sem vínculo nenhum, tu só não pode se afegar. Tô colocando, colocando, colocando sem parar, que sem vínculo nenhum. Tô nem vendo, siga, mas eu só lamento, é que eu não tô me envolvendo, nem tenta me conhecer. Tão, tão pica de cor, que eu boto adentro, eu saco no pelo, eu boto no pelo, é que ela sabe que eu sou violento. Tão, tão pica de cor, que eu boto adentro, 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 eu boto adentro.